Na tarde dessa quinta-feira, a Brigada Municipal de Ipanema e o Corpo de Bombeiros de Manhã Sul encontraram o corpo do menino Marcos Corrêa de Lacerda, de 9 anos. Ele se afogou no rio José Pedro, em Ipanema. Deixa eu chamar o Ivan Duarte aqui, pra contar os detalhes pra gente. Quando fala que afogou, que o bombeiro tá procurando, a gente fica com um fio de esperança. A que vai encontrar com vida, mas infelizmente não foi o caso aí, né Ivan? Boa tarde pra você, amigo. Pois é, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. De fato, o desfecho não foi positivo, viu? O corpo da vítima foi encontrado pela Brigada Militar e também o Corpo de Bombeiros da cidade de Manhã Sul. Marcos Corrêa de Lacerda, de 9 anos de idade, foi localizado ontem à tarde. O afogamento aconteceu na última quarta-feira, no Rio José Pedro. O local fica próximo ao bairro Cachoeirinha, em Ipanema. Segundo as informações das fontes oficiais, a vítima estava se banhando no rio, na presença de outras duas pessoas. Uma criança de 7 anos e uma adolescente de 12 anos de idade, quando em um determinado tempo, né, o garoto começou a se afogar. A criança mais nova, de 7 anos, que inclusive é sobrinho da vítima, tentou ajudá-lo, mas infelizmente, até por ser tão novo, não conseguiu. E a vítima, de fato, acabou se afogando. Foi encontrado, né, ontem, como a gente disse, e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caratinga. Fato é que fica uma tragédia muito grande, né, Nico, a dor da perda para essa família, que agora se despede de Marcos de Lacerda, né, Marcos Correia de Lacerda, de 9 anos de idade, Nico Médici. Tristeza, tristeza. O que conforta é que a família, pelo menos, vai poder fazer um velório e um sepultamento digno, né, mas é uma tristeza. Enterrar uma criança de 9 anos, isso aí machuca a gente. Obrigado, Vivana.